Música Para fazer a fogueira vocês vão precisar de tubo, pode ser tubo PVC Esse que eu estou usando é tubo de tecido, então é parecido com aquele tubo de papel higiênico só que bem mais grossinho A quantidade de tubo e o tamanho do tubo vai depender de como que você quer que fique a sua fogueira Se for muito grande ou muito pequena, aí você ou diminui ou acrescenta mais tubos Com a cola tudo, vá colando intercalado os tubinhos um em cima do outro Música Quando finalizar com os tubos, passe um pouquinho de cola polar e nós vamos colar um pedaço de papel de seda no fundo da fogueira Quando o papel secar, vire a fogueira e vamos começar a colocar papel de seda dentro da fogueira amarelo e vermelho Intercalando como se fosse o fogo da fogueira Música 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 Se inscreva no canal.